Música Depois de esterminada a morte e ação No espírito dos pássaros, a morte já vem Mais avançado que a mais avançada, a mais avançada das mais avançadas Música Virar Música 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 Objeto sem resplandecente, descerá o mundo de novo As coisas que eu sei que ele dirá para você dizer assim Assim de um modo explícito Virá E pode virar a verdade Virá que eu vi Objeto sem resplandecente, descerá o mundo de novo Virá que eu vi Preciso sem resplandecente, descerá o mundo de novo Virá que eu vi Música 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 Música